olhando, não adianta nada olhar se não vai chegar, gente tá terrível, ser solteiro hoje em dia é uma tristeza o homem de 2024, ele é frouxo, bom, a pista tá salgada, essa é a frase que melhor define o pensamento coletivo masculino de hoje em dia de um lado você tem, por exemplo, excessos de relações casuais vazias, e muitas meninas usufruindo dessa narrativa e achando que estão fazendo a coisa certa do outro lado, egos femininos tão grandes, cara, mas tão grandes, que uma garota sozinha tem um ego que poderia ser dividido entre 50 mulheres dos anos 80 medo de acusações, de assédio, exigências cada vez mais irreais por parte dessas garotas, sobretudo da internet e por precaução, de repente até por um profundo cansaço e desânimo por parte dos homens em relação às mulheres cara, o homem moderno, ele tá preferindo muito mais jogar o jogo do Tinder do que o jogo das baladas mas, e quanto aquelas garotas que são mais tradicionais, que elas ainda frequentam lugares públicos aí, sabe, festas e tudo mais que ainda esperam ser cortejadas e abordadas, que elas querem, de fato, jogar o jogo mais tradicional nessas duas polaridades o que sobra? bom, é isso que a gente vai ver hoje, meus caros, um vídeo de uma garota que ela gravou, literalmente, o momento exato em que ela flertava com o cara de longe, e que ela ficou frustrada porque o cara não quis chegar vamos discutir isso aqui, rapaziada, porque isso aqui é muito, muito interessante olhando ah, tá, um desforço de preto não adianta nada olhar, você não vai chegar nossa senhora, a frustração da minha gente, tá terrível ser solteiro hoje em dia é uma tristeza e é bonita, além os homens querem que a gente chegue neles hoje intimidem, minha querida, não vou mentir não, intimidem tá vendo, feministas, o que vocês fizeram, tá vendo? tá aí, tá vendo gente, eu e a eu e a prima, gente, tiramos a conclusão de que sair à noite pra uma solteira não é a melhor opção porque, tá, a gente tá no segundo lugar da noite por quê? Porque tem muita gente bonita porém esses caras tão tudo, ovo mar, tão tudo frouxo olha, se eu for pra falar pra vocês tem vários olhando mas que chega até a gente meus amores, é complicado, viu? os papéis se inverteram totalmente eu acho que eles esperam a gente, tipo, eles olham pra dar condição pra gente chegar neles mano, olha a frustração da câmera porque se a gente for depender desses machos de hoje em dia estamos ferradas mas eu não sou feminista, não não é? eu sou zero feminista, tanto que eu queria um homem de posição, de posicionamento partiu o boteco, mas e vou resumir com duas palavras parabéns não sou feminista mas usa termos como macho de forma depreciativa desculpe minha querida você pode não ser por ideologia mas você é por comportamento e não percebeu é verdade mas uma coisa eu não posso deixar de concordar com ela sim, agradeça ao feminismo por essa situação toda em certo ponto vocês têm sim os homens mais preocupados e mais receosos em chegar nas mulheres até desencorajados ou de repente acreditando que por vocês sempre bradarem aos berros que vocês são empoderadas a gente acabou acreditando que vocês podem cumprir esse papel também se você também me quer porque não vem você a mim porque tem que ser necessariamente só eu sempre a vocês enfim é só uma perspectiva mas enfim eu tenho algumas questões para a gente trocar ideia que eu anotei aqui você como homem você tem a obrigação de chegar você deve chegar cara isso é um negócio complicado porque a gente meio que cresceu no nosso pensamento coloca aí nos últimos 10 anos pra cá dos últimos 15 anos pra cá essa narrativa de que a mulher é empoderada não é mais aquela mulher frágil independente do homem que tudo que ela quiser usufruir depende necessariamente do homem pra fazer por ela e isso gera ali uma certa confusão né cara porque sim eu sei que pode parecer besteira mas não cara no nosso subconsciente existe essa mensagem subliminar que diz caraca mano ela é tão capaz quanto eu faz a gente acreditar que de certa forma a mulher pode tomar alguma iniciativa não necessariamente de abordar o cara mas de tomar alguma iniciativa do que somente olhar pra nossa cara e ficar e aí qual é que vai ser vai ficar só olhando não vai vir o que as notas não entendem cara também existem algumas questões que vocês não entendem esse discurso empoderado gerou efeitos colaterais terríveis primeiro os homens e eu nisso me incluo se sentem intimidados sim a gente se sente intimidado cara a gente não sabe qual é o pensamento da menina que tá lá no outro lado tipo por exemplo eu falei lá em cima dos egos femininos enormes que poderiam ser divididos entre 50 mulheres o ego de uma só a gente nunca sabe se a menina ela é gente fina se ela é educada se ela não vê tudo como problemático de repente você acha que o cara chega da forma que ele chega é tóxico é machista de repente ela se sinta ofendida com isso e ela vai dar um fora no maluco porra cara acaba com a noite do sujeito outro efeito lateral é esse que eu até já falei lá em cima que a gente acha que vocês também podem numa iniciativa é uma pauta que tornou a perspectiva feminina tão masculinizada tão masculinizada que a gente acaba achando que vocês tem a mesma capacidade e não é que vocês não tenham mas convenhamos vocês não fazem tudo ainda é nas nossas costas nessa questão de tomar iniciativa de fazer a coisa acontecer mas certamente cara eu acho que o maior peso que a gente tem na mente nessa questão toda dos efeitos colaterais é que a gente pensa assim três ou quatro vezes antes de abordar uma garota se não for só necessariamente o medo da acusação de assédio que sim a gente entende que não vai acontecer tão facilmente mas há a possibilidade se não for só isso a gente tem a questão da arrogância feminina eu já cantei essa pedra agora há pouco mano tem menina que se sente tão empoderada mas tão cheia de si tão melhor do que os homens que as vezes a garota simplesmente não tem educação ela não tem o mínimo de educação tu chega na garota tu chega na educação a menina é grosseira tu chega as vezes pra tentar iniciar um contato com a menina ela já te corta mano totalmente seca o que tem hoje em dia de menina arrogante arrogante que se acha melhor do que os caras que pra poder chegar pra falar com ela o cara tem que ser o mais top da balada isso não tá escrito então não não se espante com a inação de muitos homens nas baladas porque temos todas essas preocupações e sim o medo da acusação de assédio é uma das nossas preocupações uma outra questão que eu queria também reforçar é que hoje em dia a gente tem o advento dos apps de relacionamento o homem simplesmente não vê mais a balada como a única oportunidade de conhecer garotas porque antigamente isso na época dos meus primos que tem mais de 40 que eles eram adolescentes eles tinham sei lá mano as discotecas aí os clubes casas de show eram meios onde as pessoas iriam pra se relacionar só que hoje em dia você não tem só mais isso hoje em dia você tem Tinder Instagram também o homem não vê mais tipo assim caraca mano se eu não tentar a balada não tem mais como não ele tem os apps de relacionamento o cara faz um bom perfil ele consegue se relacionar com garotas nessas redes sociais nós simplesmente não enxergamos mais essa necessidade do confronto direto de você chegar e abordar na lábia uma garota você pode fazer isso de forma subliminar até porque novamente pra muitos é mais conveniente já que você sabe que não é assédio falar com a menina pelo Tinder com quem você deu match e tem outro pensamento que eu queria também pincelar se você vai nas baladas casas noturnas na expectativa de conhecer garotas você precisa refletir sobre algumas questões a primeira é de que não faz sentido você sair de casa se arrumar gastar grana pagar a entrada e vai consumir lá dentro gastar dinheiro se você não vai tomar ação se você não está disposto a pagar o preço não faz sentido você sair de casa com essa expectativa fique em casa no Tinder fique em casa no Instagram tente namorar garotos da sua faculdade mas não sai de casa gastar dinheiro pra ir pra balada pra se frustrar a gente sabe hoje em dia direitos iguais mas não vai acontecer não vai acontecer o que vai acontecer é o seguinte você vai chegar nessa balada você vai sim em algum dado momento daquela noite topar com uma menina olhando pra você você sai de casa bonitão shapeado camisa encapada no braço cheiroso com cordão tá lá você segurando a sua rainha com as suas telas sei lá vai uma menina olhar pra você e ela vai te encarar por muito tempo ela vai sorrir pra você ela vai jogar charme e vai esperar que você vá até ela na cabeça dela mesmo que seja feminista a cabeça dela ainda é tradicional nesse ponto ela quer que você chegue nela e aí tu vai frustrar a menina mas sobretudo você vai se frustrar então eu não acho que vale a pena você gastar dinheiro sair de casa se você não quer pagar esse preço ela não vai chegar em você agora pra gente finalizar cara o que a gente pensa que as meninas poderiam fazer pra facilitar a situação né cara se você quer ir pras baladas e quer ser cortejada por um homem depois de tudo isso que eu falei tem algumas coisas que eu como homem acho que facilitariam muito a nossa vida e a vida de vocês porque é aquela coisa né me ajude a te ajudar quem quer rir tem que fazer rir primeira coisa não fique em grupos eu já falei isso em vários vídeos no passado não fique em panelinha de amigos se você quer que um cara que tá te olhando chegue em você se destaca do grupo vai pra um canto ali vai pro banheiro passa com no máximo uma amiga gente vou ali pegar uma bebida rapidinho já volto vai com uma amiga puxa a amiga e vai e isso me lembra uma outra coisa não fique sentada cara tipo a menina do vídeo tá lá sentada quando um cara vê uma gruta sentada a gente imagina o seguinte ela não quer levantar ela tá ali mano de boas eu sei que de repente o cara pode pensar que ela tá sentada esperando alguém abordar só que são tempos modernos hoje em dia cara a gente não vê mais as questões com a cabeça dos homens do passado nessas questões de ó a menina tá sentada no canto ela tá esperando um cavaleiro ir lá abordar ela pra dançar não é isso cara ela pode de repente tá ali relaxando não quero dançar agora tô de boas quando eu quiser dançar eu vou com a minha amiga sabe tá lá tomando um drink tá comendo alguma coisa a gente acha que vai ser inconveniente então não fique sentada levante-se isso que me leva ao terceiro passo fique perto do cara que você quer que te aborde como assim fique perto chega do lado dele cola nele não se o cara tá no balcão vai com a tua amiga comprar uma bebida fica propositalmente mano a um metro do cara linguagem corporal aberta cabelinho jogado sabe um sorriso de lado de repente uma olhadinha de lado você sinalizou pro cara olha eu tô aqui essa é a hora é isso que você pode fazer ou então de repente passar pelo cara uma vez pra ir ao banheiro passar bem do lado dele sem pressa passar na volta ir no balcão ali comprar uma água de repente é isso cara você já fez 50% da sua parte já que você não é empoderado bastante pra assumir a responsa do homem e eu entendo isso pelo menos facilite nesse ponto mas por fim não seja prepotente depois de tudo isso que eu já falei até aqui não seja prepotente de achar que tudo é obrigação do homem eu sei que vai ser frustrante pra você um cara te olhar e não te abordar mas entenda tudo isso que eu falei é o que acontece hoje em dia com o homem e só pra que eu não esqueça agradeço ao feminismo e eu nesse momento meus caros deixo pra vocês darem a opinião de vocês nos comentários só exigiu que vocês sejam respeitosos com a menina nós somos maduros vamos debater no campo das ideias nunca dá ofensa por hoje é só fiquem todos ainda mais perfeito ordem tudo dá uma santa paz já dizia um pouquinho e o nosso eterno poeta Vinicius de Moraes fui